140 carai! 140 na avenida tio! Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Hoje, um videozão monstro né? Moto de menina E quem fez a moto hoje? Nosso parceiro ai, e funcionário Miron Por que o Miron fez a moto hoje? Essa moto aqui é do parceiro ai, um casal de amigos Da cidade que ele morava E a gente disponibilizou ele Para montar essa moto, como o casal de amigos dele Então deixa ele fazer A parte de preparação, a gente só fez a parte de acerto Cava, altura de pistão Tudo, vocês viram ai, a montagem de motor E hoje é o dia Da primeira partida Então viram o que que tem essa moto pra galera? Comprador de estrada Cabeçote, válvula Tamanho original, só tudo feito Comando feito ai, comandinho feito pelo meio de bala É, ta usando uma flangezinha Que é pistão CRF né? Meia Acho que é meia sete ou meia 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 sete pininho de dois Com a bielinha de phaser Cento e cinquenta Então fica isso que ta usando uma flange ai de quatro milímetros Escrevamento ai ainda não colocou Escrevamento esportivo, ta usando Escrevamento de Gmoto, que é o que vem na moto e vai continuar Escrevamento? Acho que sim, ele vai trocar futuramente Fez um acertinho de relação Sim Quando a moto chegou, a moto era um 190 Pra você ta com a bielinha batendo A galera assistiu o ultimo vídeo ai Já faz uns dias já né E acho que sendo meia na moto deu o que? Dezesseis cavalos eu acho, quinze cavalos Dezesseis cavalos Dezesseis cavalos A moto é um meia sete com pin de dois Escrevamento não vai ajudar muito na questão de cavalaria Porque um GRS Ou outro acertamento esportivo Eu acho que já ganha de dois e três cavalos Vai dar uma partilha pra galera ver ai ó E cai na partilha? É É Rapaz, o céu que é É uma moto que é um ótimo treinador Aqui ó É Rapaz, leva com os apentinhos de lado Vamos girar ai mano Capacete colocado Esse aqui é o capacete nego bala Tem até microfone aqui ó Posso te comunicar Vai lá Agora é a hora E? Obustíbulo tem né É Ó cara, eu já gostei de remoto hein mano A vida inteira eu dei de remoto Mostra o Honda mas agora nós somos de GRS hein E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos dar um rolê de Gopro nessa moto Vamos mostrar o painel fechando Pega lá Gopro pra nós lá Rapaziada, vou mostrar pra vocês Mano, o bagulho tá louco Por ser uma moto de dia a dia, uma moto de menina Né, Matheus, aqui é uma moto de menina Ficou muito da hora e com esse momento de lata E não vou na pista não Vou acelerar aqui na avenida mesmo É na rua, aqui é teste na rua Rapaziada, ó Mano, o bagulho empina, louco Olha esse painel fechando, rapaziada Dá um bico, ó Ó o painel, olha que painel Ó o painel, ó Maluco aqui na avenida, hein, doido Se eu for na pista Fecha 140 rapidinho, mano Nossa, a moto é da hora E aparentemente, ó, painelzinho Original da moto, rapaziada Não é painel paralelo não, painel Honda Original, ó Vamos ver se a gente faz 140 nessa moto Dentro da cidade O seu meio de lata, hein, mano Eu vou voltar e já vou passar um dinamômetro Esse trem aqui, hein Ó Cê é louco, mano A motinha ficou muito da hora, doido É duro acelerar aqui, mano Tem vários par aqui, mano Se alguém cruzar o par Ferrou, né, mano Aí, fudeu Eu não quero cair de moto, não Vamos ver se dá 140 aqui Olha, o bagulho empina, doido Ó Aí, ó Não dá, os carros entram na frente, mano Ó 120 Ó o bagulho Vai dar 140, caralho 140 na avenida, tio Ai, ninguém precisa nem pegar a removia, rapaz Ó Olha aqui Cê é louco, passou um pouquinho de 140 Nossa, mano Ele tá na reserva o bagulho, mano Aí, freio, freio, freio Nossa, acho que a moto tá na reserva, mano Tá bem que deu tempo de abrir a reserva aqui Mano, cês viram o bagulho 140, doido Olha o que o bagulho empina, ó Nossa, o bagulho empina da hora, mano Tá louco A gente vem se empurrar, ó Ó Subindo, ó Ó o bagulho, ó o bagulho 120 subindo, doido Ó Ó Cê é louco, fi 140 de novo subindo, ó Cê é louco, mano Cê é louco Não precisa nem pegar a rodovia, tio Maluco O painel fecha Dentro da cidade Na avenida, rapaziada Cê é louco O bagulho ficou da área, mano Aí, ó Já tá Fiii Isso que é perigoso, mano Eu aguento na frente Eu tô de cabo enrolado ali Já era, tio Mano, painelzinho fecha fechando, rapaziada Top, mano Vou dar uma salhadinha aqui pra cês verem, ó Ó, vai vendo o painelzinho fechando, ó Ó Ó o bagulho, ó 40 por hora, ó Ô painel, ó painel, ó Ó Cê é louco Mano, é uma moto de rua Pro dia a dia, de menina Tem que pôr a menina andar, rapaziada Cês tão entendendo? Cê acha que tá bom ou não tá bom? Cê é louco, tá top Vamos passar um dinamoto E vamos ver que tem potência essa moto aqui, rapaziada De foto É louco, pô, pô, pô... Tá correndo, tô aqui É, pô, passou 240, meu filho Na avenida Caralho Vamos ver de potência que tem essa moleca aqui Passou 240 Mas parece que tem que pôr mais relação Parece que acaba já, já tá desdoelando aqui, já Que relação tu tá aqui? Ah, mano, o Virô não falou. Virô, o que que você tem que falar? Que relação está aqui? Essa relação é boa. É curtinha, né? Porque já... Mas de quinta ali, já... Tipo, está explorando a quinta. Deve ser dezesseis, não é? Já é quinze. Acho que ele ficou dezesseis. Essa aqui é uma batera sua. É uma batera sua, você leva? Mas ela é pesada. É trinta e cinco, Zé. Trinta e cinco? Trinta e cinco, quinze? É. Ah, pô, vou pegar uma dezesseis. Está curta? Está curta, não. Ah, mas para ela... Acho que ela vai pesadar sua. É. Então, acho que é bom deixar ela andar assim para a nossa cidade. É uma campanha, não vou dormir, né? Não, acho que não. Bom, quando você manda a bomba, eu entrego. É uma cidade muito boa essa relação. Vamos passar para a bomba e a gente vai ver. Vamos ver como é que vai dar. Vamos ver como é que vai dar. Vamos ver como é que vai dar. Sim. Mas é praticamente vinte e um cavalo. Eu tinha falado de vinte e dois. Eu falei de vinte e dois. Mostra o gráfico para a galera ver. Eu tinha falado vinte e dois. Tira, tira a numeração para a galera ver o gráfico, como é a moto rende agora. Bonito. Olha o gráfico. Rende estabiliza. Não caiu muito aqui. Não caiu. Aqui já está bem... Estiquei bem mesmo. Aqui já começa a perder a potência, né? Olha aqui. Olha o gráfico. Esse de azul é o gráfico de agora. Mostra para o começo. Esse aqui está mais para cá. Porque esse aqui eu saí a cinquenta por hora. O outro saiu a trinta e oito por hora. Por isso que dá essa diferença aqui. Só que a gente saiu antes mais devagar. Porque a moto estava com o aro muito torto. Estava pulando demais, mano. Aí fez o oramento do aro. Olha como que estava pulando o aro. Mas olha aqui a moto. Olha o tanto que ganhou. Agora coloca em número isso aí. O que ganhou de cavalaria essa moto, tá bom? Rapaziada, a moto tinha. Pico máximo dela, quatorze cavalos tinha. De quatorze a moto pulou para praticamente vinte e um cavalos, mano. Quatorze, quinze, seis, dezoito, nove, vinte e vinte e um. Sete cavalos. Lembrando que o motor estava cansado, né, Henrique? Três e uma cilindrada. Então, teve um momento de cilindrada. É uma moto de rua. E lembrando que esse esclavamento não é para potência, mano. Então, esse esclavamento está matando demais a moto. Esse esclavamento top mesmo. Eu falo de RS que hoje é o que a gente usa. É o que a gente tem de melhor. Mas pode ser outra marca também, sendo aberto. Pode ser até, às vezes, um Fortuna. Já vai ser melhor que esse. Aqueles de moto também tri-oval. Vai ser melhor que esse. Eu criei esse com o GRS aqui. Já vem vinte e dois cavalos na primeira passada. Ah, vem. Certeza. Certeza. Em casa de vinte e dois cavalos. Mas é uma moto feita para o dia a dia. Lembrando que a moto é gasolina, cabrador de estrada. Taxa original da moto aí. Nove, nove e meio de taxa. Não tem nada. É uma moto de mulher aí. É uma moto de mulher. E essa moto que ela trabalha. Vai trabalhar com a moto, né? Vai. Dia a dia. Então, ela está chegando aí. Hoje, daqui a pouco ela está aí. E vamos gravar um vídeo da reação dela. É isso mesmo. Solta a moto na mão dela. A gente coloca o GoPro no capacete dela lá. E deixa ela dar um rolê. Vamos ver a reação dela. O que ela vai achar da moto que ela tinha para a moto que ela vai ter agora. É isso aí. Beleza, rapaziada? Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau.